Cristiana Toscano participa diariamente por videoconferência da comissão que reúne pesquisadores do mundo todo para estudar as vacinas em teste. A médica infectologista e professora da UFG diz que as pesquisas estão caminhando em tempo recorde. Hoje, há 149 candidatas em avaliação, destas, 19 já em fase de testes em humanos. A mais avançada é a vacina de Oxford, que tem a colaboração da Fundação Fiocruz e já recrutou 5 mil voluntários no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Ela usa vírus geneticamente modificados. Para ele não ser capaz de replicar e nem de causar doença, mas ele é capaz de servir como envelope para levar o material genético do vírus do coronavírus para dentro do nosso corpo. E então, esse vai ser responsável pela estimulação e produção de anticorpos. Outra que entra na fase 3 de testes em humanos na próxima semana é a chinesa produzida em parceria com o Instituto Butantan. 9 mil doses serão testadas no Brasil. Essa usa tecnologia parecida com a da vacina da gripe, com vírus atenuados. Ela pega o vírus do agente, o coronavírus, e através de uma série de processos químicos e físicos, ela inativa o vírus. Então, ele não é mais capaz de causar a doença. Mas ele ainda é capaz de estimular a produção de anticorpos. O Brasil não foi escolhido para esses testes por acaso. Além de ser um país com grande circulação do vírus, tem pesquisadores aqui reconhecidos mundo afora. Essas parcerias em troca de experiência e tecnologia devem nos garantir alguma vantagem. O aspecto positivo é a possibilidade que, de fato, está sendo articulada e trabalhada, junto aos produtores nacionais de vacina, desses acordos de transferência de tecnologia com ambas as vacinas. Tanto com o Instituto Butantan quanto com a Fiocruz. Mas a grande questão é quando teremos vacina por aqui. Ela acredita que só em 2021. Num cenário otimista, talvez em torno de abril, março, abril de 2021. A vacina russa, anunciada nesta segunda-feira como a grande líder do páreo, com previsão de ser distribuída já em agosto, consta na plataforma da Organização Mundial da Saúde ainda em fase 1. Por isso, os pesquisadores não acreditam que ela possa sair tão rápido. De qualquer forma, a que chegar primeiro vai abastecer o SUS. Difícil vai ser administrar a histeria coletiva para conseguir imunização. A priorização vai ter que acontecer, porque a gente está falando de um número muito grande de doses e, obviamente, a gente não vai ter esse número muito grande em um momento só.